e saudações amigos antenados no canal rotas do Nordeste tudo bem com vocês me chamo Rodrigo Nogueira e esse é o canal que promove o bem nas estradas você que tá chegando agora por favor inscreva-se ative o sino para não perder nenhum vídeo o conteúdo de hoje vou abordar um tema muito interessante que é a condução veicular em rodovia muita gente dirige em trecho urbano e aí pergunta Rodrigão quero pegar rodovia o que devo fazer quais são as diferenças é a mesma coisa então pessoal esse vídeo é muito importante para você que quer fazer uma viagem você que já fez mas não tem tanta experiência que quer aprimorar o seu conhecimento e eu Rodrigo Nogueira também instrutor de trânsito estarei aqui compartilhando o meu conhecimento para agregar valor dentro do contexto rodoviário o que for acontecendo no vídeo aí eu vou estar pontuando ainda que fuja do tema principal de antemão é quero convidar os amigos a seguir o meu Instagram arroba rotas underline do underline nordeste também sou consultor de rotas tô fazendo rotas para vários clientes várias empresas que pretendem viajar e se você quer viajar para qualquer lugar do Brasil me chama lá no Instagram arroba rotas underline do underline nordeste vou fazer o seu planejamento vou te dizer o melhor caminho aquela ordem cronológica de rodovias com informação em PDF tudo muito detalhado para você não se perder isso vai te ajudar muito me chama lá beleza é isso aí estamos na BR-101 mais precisamente no sul do estado da Bahia já saímos da cidade de Onápolis estamos seguindo no sentido norte já temos aqui o abençoado que fez a ultrapassagem o outro já seguiu ali direto isso é infração de trânsito isso é muito perigoso já tá na faixa contínua tá vendo ele agora retrocedeu a posição devemos lembrar que toda ultrapassagem deve ter início meio e fim na faixa seccionada na linha seccionada tracejada pontilhada dependendo da forma que você chama tá ok o condutor do Volkswagen up ele simplesmente não respeitou a distância de segmento ele seguiu na carona do vácuo do esse desse gol aí e aí ele levou direto a ultrapassagem ultrapassagem tem que ser feita na certeza da segurança e essa certeza você tem que levar em consideração os seguintes critérios o local permite que eu faça ultrapassagem sim as condições frontais estão favoráveis sim a minha retaguarda já tem alguém ultrapassando não dentro desse contexto aí esse parâmetro de ações você pode fazer a ultrapassagem mas a partir do momento que você não se atenta a essas informações você tá fazendo a ultrapassagem em caráter aleatório e isso é muito perigoso tá bom pessoal então já sabe mais ou menos aí esse contexto de ultrapassagem distância de segmento a importância de você é respeitar a distância do veículo à frente que não só te dá oportunidade de se defender bem como a possibilidade de um condutor fazer a retomada de posição e aí entra o bom senso você pensa Rodrigo mas eu estou aqui na minha de boa porque eu tenho que dar espaço para ele meu deus do céu não basta só você tá de boa pense da seguinte forma a partir do momento que tu acha que tu tá de boa que tu tá ileso se tu não der espaço para um veículo fazer a retomada de posição você já tá no perigo porque ele vai preferir bater na sua lateral do que colidir de frente entendeu então dá o espaço ainda que você esteja certo deu braço a torcer seja humilde de espaço é 20 acidente porque muitas pessoas corretas que não dão braço a torcer muitas pessoas que estão na margem da legalidade presenciam acidente quem tiver no raio de 20 metros vai ser atingido tem ideia do que é dois veículos colidindo em movimento pois é estilhaços peças mecanismos metal pneu tudo solta então quem tá no raio de 15 20 metros será atingido por essa razão o mais interessante é você manter a distância o máximo possível do veículo que tá à sua frente beleza quanto a sua retaguarda é só você tentar administrar sua velocidade e contar com a sorte também de ter um veículo um condutor que entenda a importância da distância de segmento a ponto de se distanciar o máximo possível de você beleza é isso aí então já apontou e basicamente olá o caminhoneiro fez outra passagem subindo na linha contínua e agora eu vou adotar os procedimentos na prática né seguem minhas ações no sentido de ultrapassagens que eu vou efetuar todas elas seguras para vocês terem a dimensão da legalidade da manobra é isso aí já temos um pequeno problema motociclista que está muito colado aí no veículo tá embora vocês pensem ah não rodrigo ele deve estar ali a uns 10 metros mas se tratando do cenário nublado pista molhada ele teria que dobrar a distância isso aí já dificulta a minha ultrapassagem porque muito embora o recomendado seja ultrapassar um veículo pós outro se ele tiver muito colado no veículo da frente e eu tiver a real necessidade de ultrapassar eu vou ter que ultrapassar ele e o carro por medida de segurança tá porque você tem a oportunidade de ultrapassar e ficar embromando sem ultrapassar e tal ali esperando muito tempo você também já pode estar na zona de perigo que muitas pessoas irão fazer ultrapassagem vão começar achar que você está atrasando o lado e nessa de muitas pessoas te ultrapassarem já sabe que você pode não ter esse espaço seguro à frente porque se tiver imprevisto à frente no sentido oposto todas essas pessoas que começaram a te ultrapassar vão pensar igual de que forma vão querer voltar para a direita e quem é que está na direita você na parte do seu jesus inocente sofrendo pela ação irresponsável dos imprudentes beleza estamos aqui um trecho de subida é bem característico de br-101 a br-101 que é uma rodovia altamente turística e comercial ela que começa lá em touros rio grande do norte e termina lá em rio grande do sul isso mesmo por isso que diz tudo né rodovia longitudinal todas as rodovias que começam com o número um tem essa predominância e característica de cortar o o país vários estados principalmente no sentido norte sul sul norte beleza aqui a placa que eu soube chuva reduza a velocidade tão certo assim eu falei nesse tanto aí né acerca da distância do motociclista que ele teria que dobrar a tensão e quando fala dobrar a tensão a gente fala tudo dobrar a distância de segmento vigiar com a questão da velocidade e é isso aí trevo belmonte veracelo a 500 metros à frente aí à direita tem aqui limite de município itajimirim ou nápolis e pode observar são várias informações quilômetros 689 da br-101 são muitas informações realmente isso aí é rodovia pessoal tá não brinca não porque o negócio é sério bom então esse contexto abordado aí já exemplifica a real diferença do trânsito urbano com o trânsito rodoviário trânsito urbano característico por várias lombadas sinaleiras fluxo de pedestres faixa de pedestres faixa de pedestres é isso aí movimentação industrial comercial movimentação escolar ruas avenidas rodovias que cortam trechos urbanos então lá os veículos também ficam próximos tá mas tem aquele cenário de mais civilização muita informação rodovias duplicadas veículos um do lado do outro vias com várias faixas mais aqui é esse lance quando a rodovia não é duplicada é simples a rodovia de duplo sentido sentido que vai e sentido quem vem isso aí já te dá a ideia de ter que dobrar a tensão a tensão dobrada mesmo a gente vai seguindo o fluxo com tranquilidade não tô com pressa quem tá com pressa sai cedo essa dica é muito importante para você que tá começando o mundo rodoviário não vá nos conselhos daqueles entre aspas amiguinhos que fica mandando você correr sair desesperado para fazer horário não faça isso lá o motociclista teve que ir para a linha de borda a linha branca que delimita o espaço da pista acostamento porque o condutor fez uma ultrapassagem ainda se tratando de uma linha seccionada mas não é o momento correto lá na frente outra ultrapassagem dessa vez na linha contínua aí quando acontece o acidente as pessoas falam a rodovia é um perigo a estrada é um perigo mas não pessoal essa prova do maior perigo das rodovias beleza aí prudência deixa eu aproveitar aqui esse trechinho seccionado seta para a direita retomada de posição pronto o motociclista de fato tava me preocupando que eu tava com receio dele ficar muito próximo e não ter espaço para ultrapassar e é isso aí com calma com calma planejou a viagem lutou juntou dinheiro comprou carro locou carro pininho emprestado tá com carro do pai da mãe do amigo não importa tá realizando o sonho de pegar estrada pra que pressa a pressa é inimiga da perfeição esse ditado é antigo e todos sabem então vamos andar com cautela com tranquilidade tão importante quanto iniciar a viagem é chegar com segurança beleza leva aí esse recado esse recado esse conselho pra vida vamos nessa seguindo fluxo olha a fila de veículos lá na frente pessoal uma carreta uma carreta acho que tem um cider lá na frente também uma cegonha um caminhão baú e vários automóveis vamos nessa seguindo o fluxo com muita tranquilidade muita tranquilidade mesmo tá vendo isso aí ó quem determina o andamento da viagem é o fluxo beleza não adianta vou fazer x quilômetro em tanto tempo não se o fluxo permitir isso você faz se não permitir infelizmente vai ficar na vontade vamos aqui vamos aqui com seta para a esquerda seta para a direita retomada de posição tá vendo o veículo lá na frente assim que ele passar eu vou checar as condições tá vendo aqui ó veículo no acostamento o perigo vamos aqui com mais uma ultrapassagem seta para a esquerda agora seta para a direita fazendo a minha retomada de posição com segurança tá vendo que com calma tudo dá certo e pode observar e pode observar que na maioria das vezes os condutores que saem desesperados fazendo loucura na rodovia vai eles acham que tá na vantagem aí você faz tudo com calma tranquilo tudo certinho sem pressa quando menos espera vinte e trinta minutos você tá do lado dele aí você chega à conclusão de que não vale a pena ser imprudente não vale a pena fazer loucura porque toda imprudência é desnecessária porque toda imprudência é desnecessária entendeu tem que ser tranquilo tem que fazer as coisas com cautela com responsabilidade para evitar acidente porque a nossa vida é o nosso bem mais caro tá bom é isso aí e quando eu falo a nossa vida eu respondo como sociedade a nossa vida como condutor bem como a nossa vida também como pedestre como motociclista como ciclista porque em algum momento o motorista vai ser ciclista em algum momento o motorista pode ser caminhoneiro o motorista de automóvel pode ser caminhoneiro o caminhoneiro pode ser motociclista pode ser pedestre é óbvio então o respeito ele é visto como uma rodovia é uma rodovia de duplo sentido aqui ó tá vendo eu te respeito e você me respeita a recíproca tem que ser verdadeira beleza é isso aí essa é a realidade eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse conteúdo compartilha com os amigos com a família de modo em geral voltem mais vezes por favor me chamo Rodrigo Nogueira saudações e até os próximos vídeos